Olha, tem um escândalo aqui na corrida presidencial do Peru. É que a candidata vista nas eleições para presidente teria pago cerca de 180 mil dólares para ser incluída num dos partidos favoritos. Veja agora outras notícias internacionais. Gravações telefônicas mostram a candidata Carmen Rosa Nunes de Acunha negociando o cargo de vice-presidente na chapa do candidato Luiz Castanheda. Carmen Rosa negou as acusações e disse que as gravações são montagens. Um áudio netamente montado. Venda de atum azul bate recorde no primeiro leilão do ano no mercado de Tóquio. Pesando mais de 340 quilos, um único peixe foi vendido por 400 mil dólares, mais de 600 mil reais. Palácio de Bunkerham divulga detalhes do casamento do príncipe William com Kate Middleton, marcado para 29 de abril. A cerimônia religiosa vai acontecer na abadia de Westminster e depois o casal deve seguir de carruagem até o Palácio de Buckingham, onde será oferecida a recepção aos convidados. Chineses dão início ao 27º Festival do Gelo e da Neve de Arbim, no norte do país. Neste ano, além de apreciar as esculturas, os visitantes vão poder se divertir em tobogãs gigantes. Empresa de tecnologia Lenovo lança um tablet híbrido. O computador portátil que responde a comandos de toque pode ser usado sozinho ou acoplado a uma base, se transformando em um notebook. O aparelho deve chegar ao mercado chinês ainda no primeiro trimestre. O aparelho deve chegar ao mercado chinês ainda no primeiro trimestre. A CIDADE NO BRASIL